Música Vem com o Vinícius, já vem o Brusqueão no rebate, pode fazer o gol, que finta linda, pode sair o golaço! GOOOOOOOL! O Arthur Brusque! É do Marreco, camisa 10, Augusto, jogada linda, teve tranquilidade, fez a fita! Música 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 Olha só que jogada boa Já vem Augusto Pra cima de dois Pra cobrança do escanteio Cobrou, bola rasteira foi pra área O perigo Música Música Música